Essa cena aí, embora ela seja a primeira cena do curta, ela foi a última a ser escrita e a última a ser feita, entendeu? A gente já trabalhou em Soul Effect justamente pensando nisso, como a gente poderia trazer essa imersão ali, que ia acontecer alguma coisa na próxima cena, só que ainda não era isso, né? Na verdade, a maioria das músicas do curta, a gente se baseou em algumas músicas que já tinham aí durante toda a história do Shadow, que os fãs já conhecem, até pra galera, quando estivesse ouvindo ao curta, já pegar as referências e ter aquela ideia de nostalgia também. Foi uma parada muito massa de ver a reação da galera quando assistiu esse trecho, foi que quem conhecia as músicas originais falava, essa música soa muito como Broken, soa muito como Chosen One e tal, então a gente vê aí que realmente o propósito foi atingido, né? E o texto mudou muito durante o decorrer, né? A forma como a coisa foi conduzida, na verdade, ela foi muito natural, muito orgânica, né? Desde o momento ali onde eu recebi a primeira versão do roteiro e a gente começou a discutir, não foi um trabalho onde o diretor do filme Mala, entendeu? Ficasse ele me requilitando, dizendo, ó, passa aí porque eu quero, não foi isso. Na verdade, eu assisti e dizia, eu quero gravar de novo. E às vezes... Era o contrário, né? Eu falava mesmo, já tá bom, não precisa gravar de novo. Já tá bom, já falava, não, eu quero gravar de novo. Ficasse exatamente... Nessa cena foi algo bem interessante, a gente foi pensando assim, como é que a gente poderia trazer a imersão realmente pra esse personagem, né? Eu consegui unificar algumas frequências como se fossem um som de baleia, né? Parece, assim, uma frequência pra aparecer como se fosse meio que um rugido, alguma fala do personagem, né? O seu propósito foi em Angel Island que o professor... Eu acho que vai ser muito interessante pra todos que ouvirem nos fones, né? Tem bastantes detalhes durante todo o curta, mas nesse prólogo principalmente porque a gente foi pontuando alguns detalhes, né? Justamente pra tornar essa imersão e tornar realmente essa forma, né? De conseguir identificar cada cena. Aquilo que se não tivesse, a gente sentiria a falta. Esse foi o início do Projeto Shadow. O professor me criou a partir das... Além de a gente não ter acesso às imagens, quando tá gravando ali, só tem o roteiro, tem um outro fator importante de comentar aqui. Queria fazer essa reclamação, já que eu não fiz ela publicamente ainda. O senhor João Felipe Santiago, ele gosta de criar hype. Só que ele não quer criar o hype com o público, ele quer criar o hype com a equipe. Ele não quer dar spoiler pra equipe. E aí ele não conta o que vai acontecer, porque a gente só viu que ele lançou, cara. Esse movimento de câmera, na hora que a gente gravou todos os takes, na verdade, velho, exceto aqueles takes em primeira pessoa, do final do curta. Mas todos os outros takes foram gravados no tripé, estático. Ele me falou, velho, vamos fazer todos os takes com o máximo de informação possível. Acho que ele avou em 6K. Então a gente tinha qualidade pra dar zoom. E a gente finalizou o material em 4, né? Pra mandar pro pessoal começar o rotoscope. A gente garantiu uma colegação de cinema ao curta, né? Foi quase 1TB de arquivo bruto, entende? Olha, essa reação aí, por exemplo. O João achou que não precisava. Eu falei, eu vou pôr uma reação. Ele, imagina, não precisa, não tinha som aí. Aí eu falei, aí entrou no filme ele aí. É muito importante essas reações, né? Como você disse, de respiração e tudo mais. Porque isso mostra que o personagem está vivo, não é só um personagem digital. Achei, inclusive, que tem um trecho ali, João, que eu não fiz, cara. Que a gente podia regravar, o que você acha? Vamos regravar. Vamos soltar a versão estendida. O visual do quarto da Maria é importante mencionar os créditos, né? Os créditos especiais à minha mãe. Porque tudo no curta, né? Eu sempre pedi o feedback da minha mãe, né? A pessoa que eu mais confio é ela. Então, aí eu mostrei pra ela algumas versões do quarto da Maria. E aí, ela como mulher, né? E tudo mais, ela poderia ter uma visão que eu, como homem, não vou ter de estética de quarto feminino, né? Porque ela falou, rapaz, isso aí não tá legal, não. Isso aí tá parecendo um quarto de menino. E aí, eu fiz alguns ajustes baseados no feedback que ela me passou. E aí, a gente chegou nesse resultado aí que muita gente, né? Todas as reações que eu vi na internet, o pessoal falava, olha o quarto dela, como é bonito, né? Nessa música, desde o começo, você já me passou a proposta que ela seria uma música que teria mais variações durante todo o projeto, né? E eu já criei a primeira versão pensando nas alterações que poderiam ser feitas pra poder mudar a emoção que seria passada enquanto a pessoa estivesse ouvindo ali, sabe? Todas são a base principal, o piano, né? O principal segredo é você ter ali a ideia das notas e os acordes, as tensões que podem ser utilizadas, que geram determinadas emoções em cada situação. Você não se cansa, não é? A gente vem trabalhando toda a sonorização de forma 3D, né? Assim, a gente consegue trazer a ambientação dos passos vindo de um lado pra que torne isso mais imersivo. É, isso é muito lindo. Eu lembro que quando você me chamou pra fazer o Shadow, obviamente, o primeiro passo é entender quem é que fazia. E geralmente, quem faz a voz do Shadow é o Reginaldo Primo, que é um cara, inclusive, que eu gosto muito. Um abraço, se ele estiver assistindo isso. É um cara sensacional, eu já trabalhei com ele em outras produções. A questão é, o Reginaldo Primo, ele é muito mais grave que eu. Eu nunca mais trabalho com você, agora suma na minha frente. O tempo todo aqui, voz de trovão, assim, sabe? E aí eu fiquei com essa referência, falei, meu Deus, eu tenho que fazer a voz do Reginaldo Primo. Quando você me disse, é a história de prólogo? É o início da história do Shadow? De certa forma, é uma criança ali, né? E ele tá vivendo justamente esse momento, junto com a Maria ali, que tem toda uma questão de irmandade mesmo, né? E aí isso me deu um conforto, foi mais tranquilo, porque eu entendi que, ó, beleza, a ideia não é sustentar um grave o tempo todo. A ideia é trabalhar nuances, né? E entender quem é essa personagem, criar uma construção que o levasse até o momento onde ele precisa, efetivamente, se beresca no momento da briga. Aquela coisa do, como que é? Solte! Ah! Arma! Então, tem o momento de chegar lá, né? Uma das referências que o João me deu, inclusive, foi um trabalho em um anime que eu fiz, que, inclusive, o Reginaldo Primo tá lá também. É um anime que eu dirigi a dublagem, e nessa série eu faço um personagem chamado Don. Não dá pra defender. Eu sei que não é o suficiente pra parar você. Vaso ruim não quebra mesmo. Em momento algum eu achei que aquilo seria referência pra alguma coisa, entendeu? E aí foi muito engraçado, porque você viu um vídeo lá, sei lá, no Instagram, e falou, esta é a referência. Eu quero Shadow Plunder. Shadow Plunder. Shadow com este grave. Eu queria botar essa identidade no curto, tá ligado? De toda vez que o Shadow estivesse usando os poderes, toda vez que ele estivesse ou lutando ou usando os poderes, né, involuntariamente, ele ter aquela voz mais puxada pro Plunder lá que você fez, tá ligado? Maria! Tá ligado? Ele não quer que eu termine hoje. Maria! Maria! O que tá acontecendo? Professor! Ajuda! Então foi justamente essa a linha de condução, assim, como é que a gente sai desta criatura, que é jovem, que tá descobrindo tudo, até a gente chegar neste momento lá, onde é tudo ou nada, né? A nova versão, né, mais humanizada que o Bruno trouxe pra voz do Shadow fez toda a diferença, porque muita gente, inclusive, né, do pessoal que reagiu, comentou e tal, sempre falava da forma como o Shadow tá humanizado no curta, né? E muito disso, obviamente, vem da atuação, da voz do personagem. O Levi até falou dessa, uma coisa que foi muito importante, da gente gravar com os atores centralizados e, como eu tinha dito antes, com o máximo de informação possível, né? Porque gravando eles centralizados, então a gente consegue dar um zoom na pós, se a gente quiser acrescentar uma movimentação de zoom in depois, zoom out, a gente tem essa margem. Então gravar em 4K, muita gente do mercado aqui, pelo menos da onde a gente é, né, da Bahia, muita gente não entende o que é gravar na máxima, pegar uma câmera e zerar um cartão, um SSD, sabe? Mas a gente quer buscar pro nosso projeto, quer buscar o máximo de qualidade, então vocês estão vendo aí, foi o máximo, o computador de João pegou fogo no meio desse processo, sabe? Muita coisa que você já está acostumado. Essa cena, assim como outra cena, eu não vou falar os trechos específicos, mas algumas cenas do Curta, houveram mistura de ADR, que é a gravação que a gente faz de voz dos atores, mesmo os atores em live action, depois da gravação no estúdio e a integração com a fala gravada no estúdio lá da Fresh. Tem nesse diálogo aí, tem uma mescla de ADR com o áudio original, que a ILP fez, e meu amigo, quando ele trouxe o resultado pra mim, eu falei, a paz é o mágico, não tem jeito. E você vê, né, irmão, querendo ou não, a voz do ator, gravada em dias diferentes, em ambientes diferentes, e a gente ainda assim conseguiu tornar pra ficar imperceptível. Na terra. Mesmo que eu nunca tenha pisado lá. Falando nisso, qual foi o resultado do exame? É a mesma coisa de sempre. Seu DNA é completamente caótico, é impossível de decifrá-lo. Nenhum progresso? Nada? Nada ainda. Nada. Nada. É importante mencionar o som que dá esse contexto da câmera saindo da nave, né? A gente criou ali o som de efeitos justamente pra tornar essa saída, e ainda assim a gente vem com outras ambientações pra ter essa sensação de espaço, né? Ficou surreal. Quando chegou aqui pra eu fazer a pós, né, pra fazer todo o CGI em volta daquilo, eu percebi, velho, do cabelo poderia tá voando. Só que aí eu pensei, não. Vai ficar aí. Ninguém vai perceber. Não vai fazer falta. Aí a primeira pessoa... A primeira pessoa que assiste, que foi o Bruno, na exibição lá, vai lá e fala logo. Faltou o cabelo no ano. Falei, ah, beleza. Vamos lá. E aí eu fiz. Falei, ah, beleza? Falei, ah, beleza. Falei, ah, beleza. Foram poucas as interações que a gente teve no curta fisicamente, até para elas poderem ter alta qualidade. Se a gente fosse se propor a fazer muito contato físico, acaba que poderia ficar irreal, entendeu? E aí, desconectar da inmersão do filme. Air Shoes, sapatos com propulsão suficiente para te levar a outro planeta. Aí é o Tata Guarnieri, a voz original aí foi o Tata Guarnieri. Rapaz, que dia! Gravar com o homem! A voz oficial brasileira do Jim Carrey, do Robotnik do Jim Carrey. Rapaz, eu lembro que quando ele entrou no estúdio, eu falei... Oxi, por que o cara tá falando com reverbe? A voz dele já tem reverbe originalmente, cara. Air Shoes, sapatos com propulsão suficiente para te levar a outro planeta. E com o Mike Pollock também, a experiência foi muito boa também. Porque são ambos vozes oficiais dos personagens, dos respectivos personagens do Eggman. Então, pô, ter esses caras no culto aqui participando com a gente, velho, de um projeto de fã, é muito bom, velho. Um abraço ao Brasil! Oh, cara, isso é incrível! Muito obrigado! Aí eu falei, cara, eu falo com ele e a gente vê, ué. Você já pirou ali, tá ligado? Será que? Nossa! Cara, relaxa, tá tudo bem, vai rolar. Eu vou falar com ele e a gente vai gravar. Tá, tá, seguinte, tem um trabalho... E ele foi lá, super tranquilo, super disponível. Tá frio aqui, mas vamos esquentar as coisas um pouquinho, né? É isso. Muito bom! Muito bom! E aí, João, quer falar? Se despede. Pô, o que que eu vou falar, velho? É um f***, pô, velho. Tamo junto, velho. Pô, mais uma vez, muito obrigado. Eu adorei pra você parar. Quero ver pronto, velho. E foi um fanservice bacana, né? Muito! Eles não reprisaram os próprios personagens que eles fazem. Eles fizeram um easter eggzinho ali, né? Entraram numa vinheta, mas, caralho, que deu um brilho, deu um charme pra obra. Com certeza. Um detalhe muito importante. O João falou pra mim, LP, mano, eu preciso botar essa imagem, essa cena, né? Com... Trazer essa felicidadezinha, esse sorriso, né? Eu mostrei pra LP a referência de um dos curtas do Sonic Mania. E aí eu falei, LP, como é que eles fizeram isso, velho? Faz aí, eu quero algo parecido. Quando eu escutei, eu falei, mano, eu acho que tem algo que vou conseguir trazer aqui até da nossa essência aqui agora, realmente. Nordeste. A gente trouxe do Nordeste uma safona aí pra trazer essa risada, né, irmão? O senhor fez tudo isso, vovô? Ah, era um projeto... Ah lá. Ah lá. Ah lá. Olha o easter egg. É o famoso Bruno Russell. O que é isso? O que é isso, cara? Essa cena aí, o Shadow, ele foi animado pelo Mist, essa interação do Shadow com os Air Shoes, né? Que ele trouxe, eu fiz pra ele uma referência, eu gravei, eu mesmo atuando como Shadow, e mandei pra ele esse vídeo. E aí eu falei, ó, esse é o diálogo, ele tinha lá o acesso ao Chroma, né? Então ele fez essa interação entre os atores e o Shadow, baseado nesse vídeo de atuação que eu fiz. E aí depois ele passou pra mim, eu dei só aquela polida pra entrar no contexto ali, né? Pra ficar realmente perfeitamente contextualizado, não ter essa diferença de um animador pro outro. E o resultado foi esse daí. Um projeto antigo da Ark, né? Eu dei uma melhorada, botei um cadastro bonito, uma coisa brilhante. Lógico, foi eu que fiz tudo sozinho. Um presente não é um presente, se não for dado dessa forma. Eles são muito lindos. Muito obrigado, professora e Maria. Experimenta, Shadow. Eu tava fazendo aula de bateria com o Caio, né? E aí eu virei pra ele e eu lembro que você ficava falando assim, Bruninho, olha aqui! E me mandava um vídeo, não mostra pra ninguém. Você e o spoiler, né? O hype. Mostra pra ninguém. Você tava mostrando pra Caio. É claro, eu mostro pra todo mundo, cara. Aí eu fui fazer uma aula com o Caio, eu falei, mano, dá uma olhada nisso aqui. Aí eu fui lá e dei play pra ele ver. A hora que o Caio viu aquilo, ele falou, meu Deus do céu, eu preciso participar disso. Eu falei, beleza, faça a ponte. Rapaz, é brincadeira, velho. Inclusive, o filme já tava praticamente pronto. Quando eu falei que foi a primeira vez, você falou, cara, eu acho que não vai dar pra encaixar, porque o filme já tá pronto, tal, não sei o que. Foi verdade. E olha aí. Primeiro, né? J.D. quando a gente fez a música, a gente fez nessa temática vintage, retrô. Então, os caras da Triscore, eles tiveram a oportunidade de pegar essa música retrô e transformar num rockzão, velho. Olha lá, o som dos air shoes, né? Na verdade, essa aí, na verdade, é uma junção de sons, né? Ele não só pisa, ele pisa, desliza, arrasta. Tem o fogo. Tem o fogo, exato. Então, tipo, a gente conseguiu criar isso tudo de forma autêntica com a junção de diversos sons e implicações pra realmente dar essa impressão de algo único, né? E vendo essa cena, eu acho muito interessante, que assim, o Shadow, ele tá sempre muito sério, muito introspectivo, ele tá preocupado com a doença da Maria, aquela coisa toda. Esse é um dos poucos momentos que você vê o Shadow feliz, o Shadow sorrindo, dando risada, não sei o que, e trabalhar isso também, saca? Como é que é essa voz desse cara, que é uma voz grave, mas que tá muito feliz e gargalhando, porque é uma criança. É uma criança que ganhou um tênis novo e tá correndo na praça, tipo. Isso foi demais! Essa guitarra aí, assolando no fundo, é sensacional. Essa parte aqui eu falei pra LP na hora de montar, sobre o boost, né? Do Sonic Generations, eu mostrei pra ele a referência. No Sonic Generations, quando você corre, ou quando você dá o boost com o Sonic, a música muda, né? E aí, quando o Shadow, ele dá esse boost também, você tem essa diferença, não só no sound effects, né? Mas também nessa ambientação da música, né? Pra parecer que ele tá numa velocidade tão alta, que até o som tá distorcido, né? Isso foi demais! Isso faz parte do treinamento dele? O quê? Diferente da maioria das outras, essa aí não teve uma referência específica, pra poder trazer aquela lembrança. Aí, no caso, o segredo foi só trazer alguns instrumentos, bem básicos também, não algo que chamasse muita atenção, mas que trouxesse toda essa tensão, pra trazer exatamente esse sentimento de medo na cena, de que algo tá prestes a acontecer, né? O segredo foi marcar esse baixo aí, fazendo bem a nota bem grave, e um violino trazendo outra nota que tensiona com a do baixo. E junto a isso tudo tem os chimbais da bateria, fazendo só a marcação, pra dar aquela ideia bem sombria mesmo. Quando eu vi lá o papel do general, e eu entendi que o general precisava ser ameaçador, ele tem um tom, ou seja, uma coisa... Na hora, me veio o Guilherme na cabeça. Falei, é o Guilherme, tem que ser. Não pode ser outra pessoa ali. Quem que dá mais medo que ele, véi? E se Robotnik finalmente colaborasse... E eu achei legal que assim, você em momento algum questionou a escalação, você falou, eu confio que você tá fazendo, é isso aí que você vai entregar. Eu pesquisei assim os trabalhos da galera, e pelo que eu ouvi eu falei, velho, esses caras são bons, velho, tipo, não tem erro, tá ligado? E todos os outros personagens, né, era mais na verdade sobre os outros que eu queria falar. Quando a gente pensa um grupo de soldados, é meio natural assim, tá? Até por uma questão cultural mesmo, dos filmes que a gente tá acostumado a ver, dos desenhos. A gente sempre procura homens com vozes graves, né? Pra fazer personagem berés e tal. Só que eu quis fugir disso. Eu não sei se você percebeu, mas a minha ideia foi... Eu vou pegar um monte de jovens com vozes mais leves até pra contrastar. Por quê? Porque eu quero esse general muito berés. E pro general ficar ameaçador, né, eu preciso das outras vozes que são... Todos aqueles que são subservientes a ele, eles têm que ser mais leves. O que não quer dizer que eles não sejam sóbrios, percebe? Eu tenho um quadro em branco e eu preciso dar colorido pra isso. Então eu não queria um monte de gente com voz parecida. Se para pra olhar ali, a voz do Ruivo é muito específica, do Victor é muito específica, ou do André, do Lucas Almeida, cada um tem um timbre muito específico e muito diferenciado que foge esse estereótipo do soldado, que é o cara que tem voz grave. Não, cara, eles são soldados, mas eles são jovens, eles são gente, pessoas, né? É, então. E aí quando você traz o Guilherme Marques com esse gravão pra dar a ordem, e aí depois você coloca eles num confronto direto com o Shadow, e aí o Shadow vem no tal do Shadow Plunder que você queria, aí a gente tem uma diferença. Exatamente, era isso que eu ia falar. Era esse colorido, era esse colorido que eu queria. A colônia espacial, com certeza não. Esse bicho deveria ser o maior defensor do país. Investe isso, Robotnik está transformando a forma de vida definitiva em um animal de estimação mimado. Dar a volta ao mundo. A parada sobre essa música, que ela combina perfeitamente, J.D. fez ela sem ver o visual, mas ela combina perfeitamente com esse visual, né? Porque ali é o lugar favorito deles. E essa música, ela traz esse sentimento, né? Eu acho que ela tem essa coisa dessa calmaria. E uma melancolia, né? Mas, exato, tem melancolia. É uma música que ela é um prelúdio daquilo que vai viver. Você sabe que ela é triste. Ela antecipa o movimento de tristeza das pessoas. Não é aquela música que você tem uma sensação plena de paz, sabe? E eu acho muito legal o quanto ela me remete à cor azul. Não sei porquê, mas pra mim essa música é... Verdade, velho! É verdade, velho! A terra, o reflexo da terra azul, né? Na arque, a arque, o vestido da... Tudo é muito azul, mas tem essas pintadas de vermelho do Shadow e tal que trazem justamente essa coisa do conflito. E essa cena é muito importante porque ela traz muito do emocional do Shadow, né? É uma das cenas que ele tá ali abrindo o coração dele, né? Mostrando os sentimentos dele, tanto pra Maria quanto pro público, né? Você tá sendo apresentado essa versão do Shadow nesse primeiro diálogo deles dois, né? E aí é importante ter uma animação que passasse essa emoção visualmente também. E isso foi graças à animação do Cameron, que participou aqui comigo nesse trecho. E a animação dele ficou muito boa. Se você sente mesmo essa animação, a emoção do Shadow, né? Quando eu dirigi essa parte dele, eu falei pra ele, ó... Eu preciso que ele esteja nessa cena reflexivo. E, assim, esse Shadow, ele não tá bravo. Não é aquele Shadow que a gente já conhece. É aquele Shadow brutamonte. É um Shadow mais jovem. Mas ele é até um pouco mais fofinho e tudo mais. Só que ainda assim, ele tem aquela essência dele, se o cara merece. Então, vamos manter isso daí equilibrado. E aí o Cameron trouxe essa animação aí, que ficou exatamente no ponto que eu precisava. O lance desse efeito é que o que eu tinha em mente era o principal visual da Esmeralda Mestra, né? Se você... Quando você assiste lá o Sonic 2, né? O filme, tem um momento lá que o... O robô unique do Jim Carrey, ele consegue o poder e tal, e aí ele fica dentro daquele robôzão e tudo mais. A ideia que eu tive, né? O conceito desse visual do controle do caos foi de mostrar como se o próprio Shadow virasse a Esmeralda Mestra, né? Então, ele tá ali emanando energia do caos e tudo mais. A sensação que o espectador vê... Porque, assim, esse efeito visual nunca apareceu antes em mídia nenhum, original, oficial. Esse efeito visual do controle do caos. Normalmente é um frame negativo, um preto e branco. Nunca foi essa parada mesmo. Então, a galera não sabia. Só que quem é fã já tinha deduzido. Mas o contexto da ambientação da cena, né? O olho dele parece a Esmeralda, inclusive, né? Isso. O contexto da ambientação da cena já levou a galera pra deduzir que seria o controle do caos, o poder da Esmeralda. E também, mesmo que a pessoa já soubesse, já conhecesse o personagem, já imaginasse que seria esse poder, a galera tem a mesma dúvida, o mesmo sentimento do Shadow, né? Você tá falando como um fã do Shadow, um fã do universo do Sonic. Eu joguei muito Sonic quando era criança, mas eu não sou um conhecedor do universo do Sonic. Então, vendo como uma pessoa que tá vendo de fora, mas que tá analisando com o olhar de quem gosta de cinema, né? Cara, eu acabei de comentar ali atrás, né? Essa coisa do azul, 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 com pitadas de vermelho. E quando você traz esse verde, você quebra todo esse ambiente. Exato. E o verde é muito remédio a medo também. Exato. Você traz uma nova paleta de cores, né? E que sensacional, na questão de arte, é muito legal isso. Um pequeno, grande detalhe, essa foi a cena que, acho que de todas, acho que a única luta dela aí de competir assim, de emoção pra trazer, foi entre essa e a cena final. Porque essa cena aí, a gente conseguiu trazer uma imersão tremenda. A gente conseguiu trazer a característica dos efeitos de forma surreal, autêntica e surreal. Se você for ver os detalhes dos efeitos na música, na voz do Shadow, e todos os detalhes, né? Quando ele tá correndo pelo corredor, isso ficou absurdo. Essa música traz toda aquela ideia de curiosidade e a intenção que eu lembro que você tinha nem falado também era pra poder passar um pouco da ideia da genialidade do professor, né? Ter toda essa alimentação do piano, fazer a nossa melodia com algumas stands, uns violinos, fazendo toda essa tensão meio de crescimento e pra pessoa querer saber mais do que tá vindo por ali, sabe? Tô ouvindo assim. Essa resmungação do Shadow aí. Aí eu tô lembrando, né? Ao longo do processo aí. De quando em quando o João Felipe me mandava uma mensagem dizendo... Ô, Bruninho, você tá por aí? Grava um áudio pra mim aí, ó. Faz uma respiração. Aí eu, oi? Não, é sério, eu tô editando aqui. Faz só uma respiração assim, assado. Vai funcionar. Pô, faz um choro aí pra mim. Eu, do nada, tá ligado? Já tinha gravado o filme, ó. Três meses. Não, faz um choro assim, ó. Grava um negócio aí, me manda que eu dou um jeito aqui. Aí lá vai o Bruno, ó. Entra no estúdio, abre o microfone. Fica gravando um monte de opção de reação, de choro, de respiração. Eu não sei o que ele vai fazer. Aí tem que gravar a opção, né? Gravei um monte, mandei pra ele. Aí ele... Ô, deu tudo certo, ó. Incluí aqui. Tipo, faz ideia. É verdade. É verdade. A gente vai chegar numa cena aí que teve isso daí. Mas com o J.J. era a mesma coisa, velho. Com todo mundo da equipe era a mesma coisa, na verdade. Toda hora eu chegava assim pra... Velho, eu acho que o J.J. deve ter ficado puto muitas vezes. A maioria das músicas não foi de primeira, né? Até porque tem ajuste do visual e tudo mais. Só que o engraçado era que eu chegava pra J.J. e falava... Pronto, essa versão tá boa. Aí uma semana depois... Rapaz, você não acha que dava pra mexer nisso aqui, não? Eu tenho certeza que ele ficava retado lá, velho. Eu falava, ó. Última atualização. Sério. Prometo que não vou falar mais. Toda vez isso. Seu desenvolvimento é mais caótico do que eu imaginava. Aquele desenho que tá ali atrás, ali perto do abajur, ali, que não dá pra ver direito porque tá bem pequenininho lá no fundo. É, nos créditos aparece ele com mais detalhes. Nos créditos ele aparece, exato. Foi uma brincadeira nossa também, que tipo... Quando o João me chamou pra fazer o Shadow, a primeira coisa que eu falei, na verdade, foi... Ah, que legal o Shadow, que não sei o quê, porque eu tenho uma Shadow. Foi a primeira coisa. Eu tinha uma Shadow, uma Moto Shadow. E aí rolou essa brincadeira, né? De eu falar assim, posso fazer um desenho pra colocar? Porque foi quando você me mostrou, eu acho, o retrato do... O meu retrato ali, do Shadow, 1988. Você falou assim, cara, dá um ligo... Eu não sabia o que você tava fazendo, você só me mandou. Ó, vai entrar no filme. Aí eu, cara, que legal, que divino. Como assim vai entrar no filme? Não, vai entrar porque vai ter um pôster no quarto do Shadow. Aí eu falei, ah, já que vai ter um pôster no quarto, posso fazer um desenho pra entrar lá também? Pode. Aí eu fui lá e fiz essa brincadeira, que é o Shadow andando de Shadow. Porque o Shadow anda de moto no jogo, né? E também rolou essa brincadeira de, tipo, pô, eu gosto de moto custom. E quando você me chamou, eu fui pesquisar, vi que ele andava de moto e tal. Aí, então, foi essa... Grande coincidência, né? Coincidências atrás de coincidências. É meio um ouro bônus, assim, sabe? Tipo, o Shadow andando de Shadow. Depois dos recentes acontecimentos com a espécie Michelon e Maurício, na colônia espacial Ark, decidi por em testes de desenvolvimento da viatura. Esta é uma sala de segurança. Então, o que quer que aconteça dentro deste local, não deverá avalar a integridade da colônia espacial. Shadow, por favor, ergue a sua mão em direção a um dos altos e tente atingir-a sem sair do lugar. Tá ok. E aí, só mais um comentário em relação às respirações. Tá aí outro trecho que não tinha nada, né? É verdade. Eu falei, não, eu vou preencher. Solta aí que eu vou gravando. E você, não, não precisa. Solta aí que eu vou gravando. Se não ficar legal, você corta. Se não funcionar, você tira. Aí a gente saiu respirando ali e ficou. Muito bom, muito bom. Eu não esperava por isso. Mas também eu não esperava por nada. Então, esqueça tudo. A cada dia que passa, mais de nossos soldados morrem em batalha. O espécime está apto para combate. Vão! Não temos mais tempo. Imaginem quantos homens estariam aqui se Robotnik finalmente colaborasse. Suas ordens são claras. Queima de arquivo. Neutralizem todos os cientes do projeto Shadow na Ark. Tragam o Ouriço e o Professor para a Terra. Começaremos o treinamento imediatamente. Fale. Temos permissão para atirar em caso de resistência, senhor. Como espero neutralizar a forma de vida definitiva? Lá na sala selada, você já esperava que ele fosse capaz de fazer isso? Cada cena que a gente tem de fala dos personagens, dentro dos ambientes que a gente tem, são ambientes de mixagem diferente. Então, por exemplo, quando eles estão na sala principal, onde tem a visão da terra, é uma sala mais larga, é uma sala maior. E sem muitos elementos, ou seja, é mais reverberada. A gente tem mais sensação de espaço na fala. Nessa é uma sala que ela já é mais fechada. E já tem outras coisas, né? Tem o próprio tanque, tem a mesa de computação, a tela, as coisas. Então, tudo isso acaba trazendo mais essa reflexão do som, né? A gente tratou a voz justamente pensando nisso também. Na parte das salas que não são tão grandes e tudo mais, a gente criou essa sala, esse cenário, também na mixagem, né? Na parte de reverberação e sensação de voz. Então, é por isso que não consegue estudá-lo. É como se ele tivesse meia uma transformação. Nem 100% oriço e nem 100% super. Exatamente como eu diria que... Essa cena também tem a magia de misturar ADR e voz original. Exatamente. Voz do estúdio, mas ninguém notou, ninguém notará. A brincadeira é justamente essa, não tem como saber. É, não tem como, não tem como. A mistura ficou perfeita. O som de efeitos dos anéis aí é um toque especial também, que eu falei com o LP, para eles reproduzirem, por exemplo, o som do Mjolnir. O Mjolnir na Marvel, ele, ou o escudo do Capitão América, todos esses elementos, usando aqui como exemplo, eles têm seus sons característicos, né? Os anéis e inibidores do Shadow, eu quis trazer essa mesma ideia, né? De trazer um som específico ali, um som meio de brilho, um som também inspirado nesses sons dos jogos, mas sem ficar repetindo toda hora aquele mesmo som, para dar esse contexto, né? Quando ele mexe o anel, quando ele coloca nos pulsos, você ouve aquele som específico do anel inibidor. Obrigado, professor. Mais tarde eu vou colher uma amostra do DNA, para observar o progresso. Ela não parece mais perto que o normal. E tá mesmo. Logo a colônia vai ser só a lembrança do lugar em que vivi, e conheci o meu herói. O lugar que eu nasci, e ganhei um propósito. Atenção, a segurança da colônia espacial ARC foi comprometida. Atenção, a segurança da colônia espacial ARC foi comprometida. Evacuação imediata. É necessária a evacuação imediata. Sabia que ia encontrar vocês aqui? Eles estão atrás de você, Shadow. Vão para a sala de ejeção do Corredor E1. Ela foi dedicada há anos, e é um lugar mais seguro para vocês ficarem agora. Mas o senhor, vovô! Não se preocupe comigo. Eu ficarei bem. Eu só vou passar no laboratório para salvar alguns arquivos. Eu alcanço vocês. Agora vão, 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 vão! Professor Gerald Robotnik. Temos ordens para levar você e a arma Shadow, o oriço, em custódia. Como assim? Eu tenho cumprido as leis. Eu não fiz nada de errado. E o projeto Shadow ainda não está completo. Eu preciso salvar a minha neta. E o acordo não foi esse. Precisamos de mais tempo. Eu acho que não foi claro o suficiente. Você e o oriço virão conosco agora. Isto é uma ordem! Até uma pergunta, Didi. O que que te deu na cabeça para botar essa música aí? É um trap do nada. Porque essa daí não foi eu que pedi. Essa daí foi da cabeça dele. A genialidade dele. Rapaz, essa parte eu já tinha visto a cena, né? Foi essa desse eu vi o visual antes. Eu estava com o violino fazendo a tensão. Mas precisava de alguma coisa que desse mais essa crescente antes de chegar no rock. Aí eu pensei, vou jogar uma parada que é da minha onda, né? É só a zona de conforto. É a minha zona de conforto. Aí eu fiz essa bateria mais na pegada trap. E com essa caixa numa pegada meio videogame também. Que é uma parada meio tecnológica. Não é aquela caixa convencional, sabe? Querendo ou não, puxa para a estética. E está voltada para o Xeba. Muito bom. Fizemos essa mescla doida aí. E deu essa cena massa. Abaixe. Ah. E o Ruivo, né? Fazendo o papel do soldado aí. Ele ficou numa felicidade também, cara. Muito bom. Quando ele viu a versão dublada lá em inglês. E disse, cara, o cara lá tem a voz dele, cara. Muito louco. Ficou muito parecido. É uma coisa que, assim, em relação ao nosso trabalho de voz, né? A gente está muito acostumado com dublagem, né? O nosso dia a dia é dublagem. Quando a gente fala em dublagem, é troca de idioma. Então a gente dubla o desenho japonês, o filme americano, o filme francês, a novela russa, não sei o quê. Nós somos os caras que dublamos, que colocamos voz no outro ator. E aqui é o contrário. Aqui a gente fez a primeira voz e a gente está sendo dublado em outro idioma. Então é uma coisa que é muito maluca, assim. Ter participado da K.A.O. lá e conversado com os atores. E foi muito bacana ter batido esse papo com o Giovanni também. Antes de você tocar, deixa eu saber. Eu vou fazer uma linha rápida de warm-up, só que eu possa realmente, realmente entender. Tudo bem, tudo bem. Minha espelha de mal, eu venho. Ok, got it. Não, cara. Ele falou um meme do Shadow, cara. What? Ele disse que... It was too strong. It was too strong. E ele reconhecendo o nosso trabalho e fala assim, cara, muito bom o que você fez, adorei seu trampo. Ele virou seu fã, cara. Foi pesquisar, ele foi pesquisar, pô, eu vi que você faz a voz do Levy, não sei o quê. Muito bacana, cara. Então foi legal, uma coisa que, obviamente, a gente não esperava que o Shadow fosse proporcionar isso pra gente. Foi muito legal. Fido. Born. To heal. Maria. Hum, bicho imbecil. Oh, onde é que ele tá? Eu acho que não foi claro o suficiente. Fogo nele! Ficou um amedrontador do nada, velho. É o que eu não falo, né? Muitas músicas aqui tem essa temática, mas tu não tá dura, né? Mas essa aqui, porra... Essa aí é pra falar, e agora ele é o vilão. É, exato, velho. Ele não dá pra ajuda, mano. Essa daí a gente fez sem o movimento labial. Foi tipo uma blocagem da animação, né? Tipo, você sabia o que tava acontecendo, mas não tinha animado. Eu sabia, mas não tinha boa, cara. Isso. Aí depois a gente fez com ele renderizado, a gente refez. Exato. Aí dessa arrojnada que você faz, né? Tipo, tá aqui. Que ele faz tipo, ah, tá ligado? Aí na hora da animação foi muito bom, velho. Que eu botei ele tipo pra... Ele tá apontando pro cara, mas ele não só tá apontando pro cara, como o cara tá olhando pra ele. Aí ele faz, ah, tipo, olha pra baixo, tá ligado? Não olha pra mim, não. Tá ligado? Aí o cara vai lá, abaixa a cabeça, fica triste. É muito bom, é muito bom. E é engraçado que são umas nuances, são umas coisinhas que só você explicando pra gente perceber, né? É, mas tipo... É muito rápido, passa rápido. Como tem tanta informação visual, e a gente quando tá assistindo, cara, a gente tá vislumbrado ali com o pelo dele que tá brilhando, com o olho, sabe? Controle do caos ali, esse detalhe verde que aparece em volta. É tanta coisa, né, de efeito visual que chama atenção na tela, que às vezes o mais simples, que é a movimentação das personagens, a gente acaba não pegando. Exatamente. Por isso que eu brinquei aquela hora que ele tá correndo em volta da Maria, eu falei assim, cara, mas o que ele tá fazendo ali? Parece que tá tirando foto, não, mas ele tá espalhando. Ele tá espalhando o spray. A gente fica, de verdade, a gente fica abasbacado, assim. Você vê, você fala, meu Deus, não acredito que eu tô vendo isso. E aí você fica tão maravilhado com o visual, que tem umas coisinhas que você precisa ver três, quatro vezes pra pegar. Covarde. Não, Xero, nós não machucamos as pessoas. Mas Maria, ele ia te... Não, mas você já o impediu, larga isso. Maria, está certa. Agora, bom, rápido. Essa música, essa entrada dessa música aí, né, que na verdade é a mesma música, só que é uma variação, né? Da forma que ela chega, né, que ela começa no baixo ali, e aí depois ela entra com a guitarra, quando ele aparece correndo, foi muito perfeito, velho. Porque até o próprio Rui, quando ele assistiu, ele fala, agora acabou a curtir, agora começa a gameplay. Porque parece mesmo essa mescla, tá ligado? Quando entra na guitarra ali, você fala, cara, agora é hora de jogar, tá ligado? Agora é a hora. Agora vai. É hora de jogar, tá ligado? É hora de jogar. Shadow, o que está acontecendo? Aí a voz do Shadow já está muito mais grave, não grave, né, mas com aquele drive, né, comparado ao resto do mundo. Mais cansado, né? Aí já está, já é o Shadow Plunder que eu te pedi. É esse aí. O Rosnado já faz parte. O Rosnado já está na voz dele, já. Nessa cena aí, o João falou, LP, basicamente a gente vai ter que mostrar que os soldados estão vindo e a gente não vai ter essa cena. É uma tela preta, realmente. Não vai. Até por causa, como eu falei, do visual, né? Eu não quero focar no soldado, eu não quero mostrar eles andando, porque o CGI deles não vai ficar perfeito. Então, eu tenho que ter alternativa pra isso. A alternativa vai ser no som. Faz a tua mágica. E aí, eu pensando como a gente poderia fazer isso. Então, foi fácil. A gente conseguiu criar esse mapa somente com o Pani, né? A gente trouxe eles da direita pra esquerda. Então, ficou realmente isso bem especificado que eles estavam chegando, né? O que que é isso? É ele. Onde? Ele está aqui. Ele está ali. Ele está ali. Ele está ali. Cuidado. Eu mostrei a cena finalizada pra JG e falei que precisava de uma variação da música de luta, né? E aí, com base ele foi me atualizando, eu fui trazendo pra ele o feedback, ó. Essa parte aqui tem a sequência de socos. Então, eu coloco o repique de bateria. Vamos fazer essa sync. E aí, ele mesmo depois foi trazendo algumas syncs, né? De tipo, o Shadow dá um chute no cara, o Shadow dá um golpe no cara. Então, tem um prato de bateria e tudo mais. Isso daí é uma parada que, tipo, pra quem está assistindo, às vezes o cara não percebe. Mas o cara sente quando ele sente a intensidade do golpe, velho. Tá ligado? Essa foi a única cena do curto inteiro que a gente gravou sem estar estático, sem a câmera estar no tripé. Nessa daí, Levi veio junto com a Yala segurando a câmera, entendeu? como se fosse realmente ela segurando o próprio Shadow, em primeira pessoa ali. Então, essa daí foi a única cena que a gente teve que fazer o tracking do estúdio, tudo mais. Ele te preparou tudo certinho pra ter esse controle na pós, mas todas as outras foram feitas de tripé. essa terceira variação da trilha tem até menos coisa, menos notas, que traz aquela, meio que aquela sensação de que tudo acabou, sabe? Exatamente. O piano está morrendo junto com a cena. Você não pode ficar sozinha. Eu vou tirar você daqui, Xero. Não vou deixar eles te pegarem. Eu não fosse você. O Bruno tem uma voz grave, mas mesmo com uma voz grave, consegue passar uma fragilidade e uma, não diria uma ingenuidade, mas uma impotência, uma fragilidade de criança, mesmo que ele esteja lá com a voz de um cara adulto. E ao mesmo tempo em que ele adquire forças pra cuidar, pra cuidar da Maria, ele é o cara que, cara, ele é poderoso, mas ele não dosa nenhum tipo de esforço quando ele precisa proteger. E no momento em que ele tem uma barreira entre eles ali, que tem um vidro na frente dele, ele não consegue sair, porque assim, fraco ele está, ele está prejudicado, teve o lance de toda a luta, a própria inibição dos poderes lá com os anéis. Se ele estivesse do lado de fora do vidro, ele estaria ainda arrosnando brabo pra mostrar que, cara, sabe, é o cão que protege, sabe? E aí, quando você coloca ele do outro lado do vidro e ele vê que ele não consegue sair, aí ele desaba. Então vem essa, é tudo aquilo que, porque ele tem, é claro, ele tem as inseguranças, as incertezas, os medos dele, mas o que alimenta a força dele, a convicção de que ele vai conseguir fazer as coisas, é a Maria. Exatamente. Quando você põe essa barreira, acabou, cara, aí ele vira criança, ele não tem mais força, ele não consegue seguir adiante, sabe? Sai o marato, o chefe, o orino. Não. Marato! Se afasta do controle, menino. não brinca comigo. Agora aqui, a atuação do Lucas, do famoso dublando coisas, nesse momento, é incrível, porque ele não chega como uma ameaça, tá ligado? Tipo, é claro que o personagem dele tá sendo num contexto ameaçador, mas a voz dele não carrega ameaça, ele não tá sendo... Tem um cuidado, né? Tem essa coisa do, cara, eu não quero atirar. Exatamente. Imagina, para com isso, não faz isso, sai daí. Exatamente. Foi legal, foi só a possibilidade. Sai daí. Olha, eu vou contar até três se você vai se afastar. A voz do Lucas, né, ele trouxe até esse, talvez um trêmulo em alguns momentos, que mostra essa incerteza no cara, né? Ele tá ali naquele momento que, tipo, ele tem a missão dele, mas ao mesmo tempo tem uma jovem ali na frente dele que, pô, será que ele tá disposto a tomar as decisões, sabe? Quantos e quantos soldados, né, que são os caras que, cara, não sabem de nada que tá por trás, né? Eles estão na linha de frente, são pião, cara. O cara vai lá e dá tiro e mata idoso, criança, e não sabe por que tá fazendo aqui. Exatamente. É isso, né? Exatamente isso. Então, é... O Lucas aprendeu direitinho, né, cara? Meu filho. Silêncio fala muito nessas horas e esse luto, cara, é o sentimento de impotência, é congelou. Exato. Porque é muito louco, porque quando o tempo para pra ele, mas ele tá com poder, para num outro lugar, distorce, tem o verde, aquela coisa toda. Então, você vê, mesmo pra um ser poderoso, rápido, que tem o poder de parar o tempo, nesse momento, o tempo para pra ele e não é porque ele quer, é involuntário. Exatamente. Ele tá de mãos atadas, cara. O preto e branco é importantíssimo. Tipo, acabou, acabou a minha vida. É aquele filho na coluna, na espinha. Já era, não tem o que fazer, cara. Já era. E isso daí, você falou agora... É a criança que perdeu a mãe, a criança que perdeu a mãe, cara. Já era, fudeu, eu não tenho mais vida, acabou. Nesse momento aí, João só me falou, é, João. João, você acha que a gente tem que botar reverb? Ele falou sim. O outro é, ele vai botar aqui nessa cena, João, ele falou sim. A ideia desse reverb que eu pensei pra esse projeto, nesse momento aí, era justamente de trazer esse vazio. Porque o reverb, ele impacta justamente nisso. Quando a sala tá vazia, quando você fala, ele traz essa reverberação, então... Exatamente. E se você for ver, nesse momento, ele tá gritando dentro da cápsula. Se você for ver fisicamente, não era pra ter, mas era importante pra narrativa. teatro para acompanhar e proteger a humanidade com uma verdadeira sombra. Nascido para curar Maria. Tudo mudou naquele momento. Naquele milésimo de segundos, vocês tiraram tudo, tudo que nós tínhamos. eu nunca quis fazer mal a ninguém. E ela, ela é a menina de uma criança. Sem o seu propósito, ele ainda adorbe. A careca de Gerald é CGI. Aí... Essa daí, eu acho que pouco a gente pegou. Mas, como eu falei, na hora de gravar, a gente gravou com o cabelo dele no rosto e tudo mais, né? Esperando que fosse ficar daquele jeito na versão final. Só que aí, no final, eu fiquei pensando, Elion, a gente tem que incluir o Gerald careca em algum momento. E o melhor momento seria no final, né? Porque faria o paralelo também com o Jim Carrey do filme do Sonic. Shadow trará a destruição total! Pra você que tá aí, acompanhando, que gostou do projeto Shadow no Brasil e no mundo, cara, eu acho que passou da hora já do João Felipe lançar uma campanha de financiamento coletivo pra levantar a grana. fazer o próximo filme. Se vocês quiserem, olha aí, tô lançando aqui, hein, a ideia pra campanha. Se vocês quiserem, isso vai acontecer. Projeto Shadow 2. O que vocês fizeram de Shadow na Terra. Precisamos de você, cara. Olha que eu faço, olha que eu faço. Ó, aproveitando que ele lançou a campanha, eu também lanço a campanha aí. Dizer o que vocês acharam, a opinião de vocês sobre a voz original do Bruno, né? Será? Será? que o nosso Bruninho aqui tem o cacife pra ser o próprio Shadow no Sonic 3, a versão oficial, por mim, é o meu Shadow. Só depende de vocês, cara. Só depende de vocês. Não depende de mim. Depende, é... É claro, tem uma série de estruturas. Tem uma burocracia, né? Paramount, exato. Tem tudo de divulgagem, tem... Enfim, eu não me envolvo porque não tenho nada a ver com esse produto, né? mais que eu adoraria se te chamassem, você ia, Bruninho? Opa, já tô lá agora. Pra dois personagens, O Shadow e o Black Doom. Pronto. Se o Bruninho não entrar como Shadow, entra como Black Doom. Parece que ele não te contou tudo. Acabou, tá ligado? É isso. JD, JD, você tem um futuro, meu filho. Você é o meu Hans Zimmer, entendeu? Hans Zimmer, pra mim, tem nome. JD's. É isso. Haha.